A gente vai começar, que seria um dos principais gêneros estudados, que é o gênero Staphylococcus, que tem diversas espécies de Staphylococcus que são relacionados a diferentes enfermidades também. A gente vai falar também que faz parte de microbiota, tem uma série de outras funções. E além dos Staphylococcus associados, os Staphylococcus também de grande importância, que a gente faz de forma didática também para facilitar até a questão de algumas características que são muito próximas, muito até comuns, é o gênero Staphylococcus. Também tem muita associação, muita similaridade com relação ao diagnóstico, aos meios de cultura utilizados, quais são as condições ideais para crescimento bacteriano. Então, dessa forma eu organizei o Staphylococcus e segui o Staphylococcus justamente para facilitar a gente relembrar algumas coisas que vocês viram também na micro geral, com a professora Suzana. Isso, tá certo? Pois bem, o gênero Staphylococcus, a gente até coloca dessa forma Staphylococcus, sempre lembrando a escrita aí em itálico, as espécies de Staphylococcus, a gente vai falar das principais, quais são as formas de classificação dos Staphylococcus, quais são as principais espécies envolvidas e como elas são classificadas, a forma de crescimento, relação ao diagnóstico. Então, os Staphylococcus, dentro das características gerais, é um gênero bacteriano bastante estudado já há um bom tempo, ele vem sendo estudado, como também é bem caracterizado já pelos bacteriologistas, então ele tem a importância do gênero Staphylococcus, tanto em saúde pública, obviamente, em saúde animal também. E tem a sua participação, questão de patogenicidade, seu envolvimento, bastante semelhante, tanto na população humana, como também na população animal. Se a gente lembrar algumas características que vocês viram aí na microbiologia geral, onde vocês viram as principais formas, arranjos, questão da coloração, a gente classifica os Staphylococcus como cocos grampositivos. Até o gênero, inclusive, a denominação, é em decorrência da forma como é visto na lâmina, na microscopia. Então, são cocos, que são esses formatos esféricos, cujo arranja na forma de Staphylococcus. Lembram disso? Que Staphylococcus são grumos, ou cachos, que são unidos de forma desorganizada, diferente dos Staphylococcus que eram em cadeia, lembram? Em fileira, que também são cocos grampositivos. Esféricos em forma, cujo arranjo é de forma da classe dos Staphylococcus. Então, são bactérias, pertencentes a esse gênero, que são imóveis, então, como todo o coco que vocês viram também, o professor Suzano deve ter falado isso para vocês no semestre passado, são imóveis. O que significa isso? Que não apresentam flagelo. A gente vai falar muito de algumas espécies, especialmente as enterobactérias, quando a gente vai falar de bacilos grã-negativos, que já são móveis, inclusive, a questão do flagelar, toda essa questão também a gente vai falar bastante mais para frente. Mas os Staphylococcus são bactérias imóveis, que são agrupados, podendo em algumas circunstâncias estarem classificados em pares, mas não os classificam como Diplococcus, são Staphylococcus, dessa forma. São bactérias anaeróbicas facultativas, lembra o que era isso? O que significa essa característica de anaeróbico facultativo? Permite crescimento, tanto com ou sem oxigênio. Obviamente, aí muda a questão de crescimento, já que a via metabólica também muda. Vocês lembram disso na parte de bioquímica, metabolismo bacteriano. Ou seja, são doutores na parte de bioquímica, que dirá bacteriano, então, praticamente, vocês tiram de letra. Tá certo? E outra característica importante, sempre que a gente caracteriza uma bactéria, obviamente, aí, por ser um gênero também bastante conhecido, eles não têm capacidade de formação de esporos. Sempre lembrando que, quando a gente fala de esporo, na bacteriologia, a gente não relaciona esporo com reprodução, com multiplicação bacteriana, nada mais é uma forma de resistência, de alteração de toda a parede celular, diminuição de citoplasma, justamente para manter o DNA bacteriano viável. Tá? O mundo lembra disso? Tá jóia. Bom, uma característica importantíssima para a gente diferenciar o gênero Staphylococcus do gênero Streptococcus. São que as bactérias pertencentes ao gênero Staphylococcus, eles são classificados como bactérias catalase positivas. Tá? Significa o quê? Que há uma produção da enzima catalase por parte dessas bactérias. Certo? Qual que é o papel da enzima catalase? Vocês lembram? Como também da oxidase? Era impedir a formação de reações em cadeia em decorrência da formação de íon superóxido. Lembram disso? De radicais livres que acabam muitas vezes degradando, exatamente, impedem, né? A ação danosa de radicais livres frente à presença do oxigênio. Então a gente sabe que bactérias, você tem uma predilição devido à composição da parede celular bacteriana de, em contato com o oxigênio, você ter a formação de radicais livres, que são danosos para a parede celular. Então a produção de determinadas enzimas, que no caso do Staphylococcus, produzem a catalase, né? Impedem essa formação, ou melhor dizendo, impede esse dano por parte do íon superóxido na parede celular bacteriana. Tá? Então isso daqui é um fator relacionado à sua sobrevivência no meio com oxigênio e também é um importante indicativo, especialmente para diagnosticar a espécie de Staphylococcus. Só uma coisa que é ali que perde a produção do peróxido... A ação. Ou a ação na parede celular. A ação na parede celular. Tá? Se fosse uma enzima, uma proteína protetora aí em torno da parede celular. Tá bom? Impede a ação do peróxido. Isso. Tá? Dos íon superóxidos, os radicais livres determinantes aí. Tá bom? Então, a gente vai falar mais pra frente que o gênero Streptococcus já vão ser catalase negativo. Tá? Isso diferencia, é uma prova química que é feita laboratorialmente, que facilmente diferencia com relação a esses dois gêneros. Tá? Lógico, se você observar numa lâmina que são cocos esféricos gram-positivos, você tem distinção, estáfilo e streptococcus. Mas realizando a prova da catalase, se der uma prova positiva, frente à prenda da catalase, você está tendo ali o que? É estafilococcus. Tá? Em relação a isso. E por outro lado, eles não produzem a oxidase. Então, são bactérias classificadas como oxidase negativas. Tá? Não tem essa produção da oxidase, caso se submetida à prova da oxidase também. Lembrados? Nessa parte de bacteriologia, que também vocês viram há anos-luz, atrás. Eu poderia repetir o que essa oxidase faz? É a mesma função. Mesma função da catalase. Tá? Teria a mesma produção. Porque você tem diferentes tipos de proteínas, né? De enzimas que acabam protegendo a parede celular desse dano dos íons superóxidos, dos radicais livres, por exemplo. Catalase e oxidase teriam essas funções. Tá? Mas no caso dos estafilococcus, eles produzem catalase e não oxidase. Para ter essa função de proteção da parede celular. Tudo bem? Alguma dúvida com relação a essa primeira etapa? Não? Tá? Além disso, os estafilococcus, eles vão produzir algumas variantes, algumas espécies. Produzem ou não produzem uma enzima chamada coagulase. Tá? Esse tipo de produção ou não da coagulase, ela é muito importante para a classificação dos estafilococcus. Tá? É uma tendência já há um bom tempo, obviamente, nos estafilococcus. E quando você identifica uma espécie, tá? Ou um grupo de espécies envolvidas, muitas vezes elas estão relacionadas a um grupo dessas espécies que são algumas catalase positiva ou coagulase positiva ou coagulase negativa. São chamadas, por exemplo, estafilococcus coagulase positiva, estafilococcus coagulase negativa. Tá? Para vocês entenderem o quanto isso é importante, a coagulase nada mais é de uma enzima produzida, liberada na parede celular, que tem a função justamente de coagular. Então, em meio líquido, em meio aquoso, por exemplo, em uma solução, essa produção dessa enzima determina a coagulação dessas bactérias, formando o coágulo, obviamente, dentro de um meio líquido. É mais uma prova, é mais um resultado de uma identificação visual numa prova de laboratório do que uma característica dada a uma enzima, por exemplo. Então, a coagulase justamente leva esse nome por quê? Porque algumas bactérias secretam determinado tipo de proteína que dão essa característica de determinar uma coagulação dentro do meio líquido. Tá? Somente isso. É mais uma visualização de um teste laboratorial, por isso que classificou bactérias. Ah, essas espécies de estafilococcus, elas coagulam no meio, as colônias, mas elas têm possibilidade de coagular dentro do meio líquido. Justamente por isso elas são classificadas, que produzem uma determinada enzima que faz a coagulase, que foi denominada de coagulase em decorrência disso. Formam arranjos, colônia em forma de arranjo e meio líquido. Isso, não seria nem um arranjo, um coágulo mesmo, formado dentro do meio líquido. Eles se agrupam, tá? Estivam todos grupados ali dentro, formando um coágulo no meio líquido. E por outro lado, você tem algumas espécies de estafilococcus que não formam essa capacidade de formação desse coágulo. Então, nisso elas são classificadas como coagulase negativas. Tantas bactérias de coagulase positiva, como também estafilococcus e coagulase negativa, elas são importantíssimas na medicina veterinária. Inclusive, a gente vai observar que existem, por exemplo, variantes dentro de uma mesma espécie de estafilococcus, que podem ser tanto coagulase positiva como coagulase negativa. A gente vai ver, por exemplo, estafilococcus icos, existem cepas de estafilococcus icos que são coagulase positiva, outras são coagulase negativa também. Isso é variante genética que permite aí, essa bactéria produz ou não essa enzima. Tá bom? Os estafilococcus coagulase positiva, eles são vistos como os mais importantes comparados ao estafilococcus coagulase negativa. Por quê? Porque essa enzima coagulase, ela também transfere ou está relacionada, pelo menos essa presença, de ser uma bactéria mais patogênica e também de maior resistência no organismo. Devido a essa característica de coagulação, você tem uma ação que diminui também a possibilidade, diminui, não impede, mas diminui um pouco significativamente a indução de uma resposta imune, por exemplo. Ela tem essa capacidade de coagulação em um líquido, tá? Ação índice que pode estar relacionada intravascularmente, em qualquer outro líquido cavitário também, tá? A gente tem essa função, mas obviamente essa coagulase ela não tem somente uma função da proteção, tá? Com relação a isso. Então a gente, pela classificação, vou listar para vocês agora as principais espécies de interesse veterinário, lá que a gente está falando de microbiologia veterinária, que são coagulase positiva, tá? A principal, acredito que vocês já ouviram falar dessa espécie de Staphylococcus, são os Staphylococcus aureus, tá? Por que que essa espécie leva esse nome? Devido a característica da colônia que essa bactéria forma, tá? Em meio de cultura, o que vai dar um tom mais dourado, mais amarelado comparado aos outros Staphylococcus. Então, dessa forma, ela foi classificada, né? Já há um bom tempo, né? Isso pode colocar aí no século passado, retrasado, melhor dizendo, já que a gente está no 21, foi lá no século 19, que teve essa classificação do Staphylococcus dourado ou aureus, tá? Que é mais amarelado esse termo. Que tem uma importância muito grande, tanto na avicultura, né? Como também em outras espécies de animais, especialmente bovinos e caprinos. Apesar do caprino não está ali, mas bovinos tem muita importância. Justamente em decorrência do quê? Os Staphylococcus aureus são os principais agentes causadores de mastite infecciosa. Tá? A mastite infecciosa é causada pelo Staphylococcus, a gente vai falar de Streptococcus também envolvido. Mas o Staphylococcus aureus está relacionado a mastite, lesões suporativas, principalmente por fazer parte da microbiota natural da pele. Tá? Então, tanto em humanos, como também nos animais domésticos, animais de produção, a gente vai ver isso. Os Staphylococcus colonizam a epidemia. Então, mantém ali uma carga bacteriana importante. A mucosa também. A mucosa, a gente vai ver mucosa oral, tanto Staphylococcus, Streptococcus também está presente. E faz parte da barreira natural. Então, é uma barreira física que impede a colonização de outras bactérias patogênicas. Então, é um dos casos bastante envolvidos em um processo de dermatitis. O Pio Dermitis também está relacionado. Infecção urinária também, por infecção ascendente, está associado também. Já que está presente ali no próximo... Toda a pele, tanto de mucosa, genitália, você tem ali também. Tá certo? Em relação a isso. Diga, Eloy. Mas a doença causa o oportunismo. O oportunismo. E está envolvido em oportunismo recorrência de uma imunossupressão, por exemplo. Tá? Estão associadas aí também. Tudo bem? Na medicina veterinária, Staphylococcus tem uma importância muito grande. Especialmente em mastite, né? O mamite, mamilite. Tá? Também. E infecções de pele. Tá? As lesões de pele, as dermatites bacterianas. Tá? Ou dermatites suporativas também. Piodermatites. Tá? Por que é Pio Dermatites? Pulsos. Né? Um filtrado muito grande de célula leucocitária. Né? A questão dos pulsos aí. Formação de pulsos. Tá bem? Eu li no... Fala, Eloy. Fala. Fala, Eloy. Depois eu falo. Eu li no livro que ela causa, na verdade, os obstáculos é mais biogênicas. É muito muito de ser hipoportista ou... Não, não. Ela tem, a gente vai falar um pouquinho mais pra frente, que o metabolismo dela também ela secreta umas que a gente chama de toxina A, por exemplo. É responsável pela toxina. E isso é uma atrativa pra inflamação no local. Então, por uma inflamação geral, gera todo um processo inflamatório que você tem a atração dessas células leucocitárias. Então, isso é porque que é biogênico. Porque ela tem uma grande prevenção de formar pulsos. Por atrair células leucocitárias no local, que forma, garante parte desse conteúdo puro lento. Tá? Oi. É a mesma coisa. É isso? Aí, tá vendo? Vocês estão em sintonia perfeita hoje. Tudo bem, gente? Então, estafilococos aureus é importante aí nessas questões. A gente vai falar um pouquinho mais pra frente dele. Tá? Então, tanto na avicultura, você vê aí, tanto na medicina veterinária, de animais de companhia, animais de produção, saúde pública é um problema muito grave também. Disco respondilite. Disco respondilite seria justamente a inflamação aí das articulações. Especialmente com relação aos discos pofisários também, como também os intervertebrais. Tá? Também pode estar associado aí. Então, você tem, isso é quando você tem uma infecção sistêmica, é muito raro. Tá? A gente tem informação disso daí. Certo? Outro estafilococos coagulase positiva importante, tá? O estafilococos aureus é o principal, mas o intermédio, o estafilococos intermédio, ele também tem grande passão envolvido aí em também, em lesões de pele. E é um dos principais agentes causadores da otite externa em cães, tá? Vocês podem observar que grande parte dos antibióticos ou soluções aí, né, de antissépticos aí relacionados, né, pra lavagem do ouvido, seja da orelha externa ou interna também em cães, apresenta aí antibióticos justamente com o estafilococos intermédio, é um dessas bactérias sensíveis aos antibióticos. Dos mais sensíveis também, não tem tanta certa resistência, tá? Mas em cães sofrem bastante aí por parte dos estafilococos intermédios, que também faz parte de microbiota natural ali da pele do conduto auditivo. O que que faz então o estafilococos muitas vezes causar, deixar ali de ter aquele, né, um equilíbrio adequado ali na microbiota pra causar lesão? Questão do oportunismo também, tá? Um das principais causas, gente, de lesões, né, em pele, seja piodermite, as dermatites em geral, decorrência de colonização bacteriana, isso se dá muito mais em pequenos animais, né, animais de companhia, especialmente cães aí, as raças de companhia, devido ao banho frequente, né, de forma excessiva até, tá? Porque justamente o banho frequente, ele vai retirar toda essa microbiota pra você ter uma nova colonização. E a microbiota nada mais é uma barreira natural de defesa, né? Então muitas vezes o excessivo, ele acaba tornando esse animal mais predisponente a você ter lesões, inclusive por parte dessas próprias bactérias que colonizam ali a pele do animal, tá? A ocorrência disso daí. Tudo bem? Outro estafilococcus envolvido na otite externe, mas aqui também um pouco mais grave, mas um pouco mais rara, é o estafilococcus scleiferi, ou scleuferi, tanto faz, tá? Dependendo aí do idioma, tá? Muda aí, em hebraico obviamente não vai chamar scleuferi, tá? Também, isso acaba, né, não é um, todos os bacteriologistas também não concordam, tá bom? Mas o que todos concordam é que é um dos principais causadores também de otite externa, tá? Tudo bem? Fora aí, é mais difícil, né, professor? É, o estafilococcus intermédios é bem mais frequente comparado ao que eu referi no quadro de otite, tá? Em relação a isso. Tudo bem? Agora começa aquele festival, né, de nome científico bacana, né, que você não gosta. Se estão achando ruim microbiologia, espera parasitologia, então, tá? Alguém já está fazendo parasita ou não? Mas é a professora Valesca, né, gente? Bem melhor também com relação a isso, né? A Valesca torna a parasitologia melhor, né, com relação do que microbiologia aí, Deus abençoe. Mas vamos lá. Estou brincando, gente. Delfine, né, Delfine, como vocês podem observar, é a principal espécie envolvida. Aí mais uma característica de informação pra vocês, né, que é os cetáceos. Não é somente golfinhos, tá? Mas, logicamente, Delfine vem, né, de Dolphin, aí tem abreviado em relação ao termo em inglês. Mas, né, tem a ver aí a lesões expurativas na pele, não somente de mamíferos, né, como o golfinho, mas também dos cetáceos em geral, como baleia oca, também, tá? Em relação ao estafilococcus coagulase positiva. O principal aí, estafilococcus aureus e intermédios, tá? Supurativo, justamente, que também tem a ver com comem conteúdo piogênico, tá? Conteúdo puro lento, melhor dizendo. Tá certo? E entre uma das últimas espécies aí de coagulase positiva é o estafilococcus icus, envolvidos em lesões de pele graves em suínos, tá? Também aí tá associado mais com a microbiota natural na pele de suínos, tá? Que forma aí, né, a cavidade, que acaba esporulando e aí você tem a liberação, normalmente, desse conteúdo infectante que acaba transmitido para os outros animais. Também, tá? Mais de suínos. Mais de suínos. Alguém tem alguma dúvida com relação aos estafilococcus coagulase positiva? Não? Vou falar um pouquinho agora dos negativos, tá? E os coagulase negativamente que não tem essa capacidade de coagulação em meio aquoso, tá? Entra aí, igual que eu falei para vocês, algumas cepas de estafilococcus icus, tá? E vocês podem observar aí que essas cepas de coagulase negativa dos estafilococcus icus já são relacionados, inclusive, a quadros de mastite, saindo um pouquinho do grau de lesão que a gente falou para vocês, da patogenicidade em suíno, mas acometendo tanto aves como também bovinos, tá? E lesões, né? Pio demite lesões supurativas, especialmente em aves, tá? E raras vezes você tem um envolvimento no quadro de mastite bovina, tá? Em pequenos rumirantes também não se observa muita participação do estafilococcus icus nessas lesões também mamárias, tá? A importância deles continua sendo suínos, mas em aviculturas os coagulases negativos também têm muita importância, tá? Perdão, quando vocês forem... Acho que eu vou colocar essa gravação dessa aula lá no site, lá e tudo mais. É bom que cada tosse que eu dou aqui, vocês dê uma acordada na hora que vocês estiverem revendo a aula, tá? Vamos lá. Bom, essa é a principal espécie de estafilococcus coagulase negativa, tá? É estafilococcus epidermidis, que é outro importante agente causador aí da mastite bovina. Tem um gradiente também potencial infectante muito grande, possibilidade também em questão da transmissão, né? E tá envolvido obviamente na mastite infecciosa, tá certo? Faz parte também da microbiota natural. Pode causar infecção em glândula mamária. Tá? Diga, Luan. Também tem aquela coisa de tipo mastite subclínica, congênica crônica. Tem, tem, tem. Mas isso daí vai ter a qual espécie de... Qual forma de... Não, a mastite subclínica é um quadro infectante que tá mais envolvido com essa característica do animal, da infecção de poder, uma infecção de adaptação. Digamos assim, o quadro infeccioso, que eu falo de mastite infecciosa, justamente causar bactérias presentes na pele, por infecção oportunista, infecção ascendente, que se dá na glândula. Mas estafilococos áureus, como estafilococos epidemides ou... Qual que é o outro que a gente falou lá do coagulase positiva? Intermédios, por exemplo. Eles causam, podem causar tanto na forma subclínica como na forma clínica mesmo. A maioria das vezes que você tem uma frequência muito maior de animal que tenha uma mastite subclínica, ou seja, sem aparecimento de sinal clínico, sem ocorrer edema do úberis, sem ocorrer inflamação, vermelhidão, nada disso. Mas isso você já tem uma deposição muito grande de célula leucocitária no leite. Isso depende da espécie? Não depende, não, não é dependente da espécie. Todas as espécies causadoras de mastite têm essa possibilidade. Inclusive a de origem ambiental, que a gente vai falar que são as enteras bactérias, esquerica e a coli principalmente. Algumas mastites causadas por fumo, o que vai determinar é o aparecimento ou não de sinal clínico. Então pode ser muitas vezes que a mastite começa com uma forma subclínica, e dependendo se não é feito o tratamento, ela vai piorando, até que você tenha aparecimento de sinal clínico, de lesão, de inflamação da glândula mamária, que você consegue notar pelo úber, inflamação de teto e tudo mais, ao ponto de você ter alteração. Daí que se chama mastite clínica, evoluindo para uma crônica, por exemplo. A forma mais crônica da doença. Mas a maioria dos casos de mastite é subclínica, porque demora muito tempo para aparecer o sinal clínico. Mas todas as espécies podem acontecer isso. Tanto estafilococos como outros gêneros também. Bom, além de estafilococos epidemídeos, tem seu envolvimento na questão também de mastite, a gente vê aí o estafilococos galinário, que no nome fica fácil um pouco. A coisa principal é a lesão supurativa na pele de aves, especialmente as aves de corte. Postura também tem uma certa situação, mas principalmente a área de corte devido à maior população, e a facilidade de transmissibilidade. Além disso, animais envolvidos na avicultura de corte tendem a ter um grau de estresse até maior comparado ao grau das galinhas e dos frangos de postura. Com relação a isso também, devido a uma população, lógico que tem toda uma questão técnica de bem-estar animal, a quantidade, a densidade de aves por metro quadrado, tem toda essa tensão com relação a isso. Tudo bem? Mas causa uma lesão de pele importante aí também, que obviamente isso vai determinar uma queda da produção, uma diminuição de ganho de peso, e obviamente essa águia ou abate não vai render tanto com relação a isso. Fora que pode ser uma causa também de morte. O estafilococos ecorum, bem mais raro comparado a isso, só para questão de informação também, ecorum só em equídeos, não somente em equino, mas também lesão aí em mucosa, especialmente o trato genital. Mas não está envolvido em problema reprodutivo, não está envolvido, por exemplo, em um caso de infertilidade, nada disso. Inflamação de mucosa, seja mucosa peniana ou mucosa vaginal. Envolvido aí por infecções também oportunistas, podem estar relacionados aí. Principal coagulase negativa, estafilococos epidemides, e o ICOS aí por ter também coagulase positiva. Ok? Dúvidas? E aqui, para não falar que eu não falei dos gatos, estafilococos feles, também bastante envolvido no quadro de otite externa em gatos. O que também é muito raro de acontecer, de você ter quadro de infecção, especialmente no problema de otite em gatos. Se já é raro, imagine causado bacteriano também. Tá? Tá certo? Então, ficamos envolvido também otite externa. Tem, tem que estar bem ruim mesmo para poder causar esse problema. Tudo bem? Oi? Dúvida, gente, com relação à classificação? Bom, então assim como eu fui falando também, só para citar, o estafilococos está presente naturalmente na pele mucosa do hospedeiro. Então, ele é um agente natural ali presente, que coloniza essa pele e tem função de proteção também, né? Conforme a gente tinha falado na imunologia, como uma barreira física aí também, tá? Além disso, o estafilococos também está presente em alimentos e também na água. Ou seja, não na sua forma maciça, como na pele dos hospedeiros, mas sim já foi isolado em contaminação em alimentos, como também em água, tá? Mas não é um agente contaminante da água ou mesmo um agente contaminante de alimento, tá? Isso se deve muito mais à questão da relação do hospedeiro com o ambiente do que provavelmente ele, sendo o ambiente, é um reservatório dessa bactéria, tá? São, são, até um limite, né? Até um ponto, mantém sabe o seu nome. Tudo bem? Ou seja, eles estão presentes na pele e mucosas dos animais, tá? Realmente ser humano também. Tá certo? E eu falei só, a gente citou exemplos de mamíferos e aves, né? A questão dos animais domésticos, mas também répteis estão envolvidos, anfíbios você tem a presença também, tá? Mas obviamente é uma, outras espécies. Bom? Bom, mudando só com um parênteses aqui com relação ao que é importante a gente destacar quando a gente fala de bacteriologia, né? Na virologia a gente tem alguns pontos que eu sempre enfatizei nas aulas, que foi a questão de replicação viral, né? Que foi a caracterização da partícula viral, se é envelopado, não é envelopado, questão do genoma e tudo mais. O que é importante a gente enfatizar quando a gente fala, a gente trata na bacteriologia, nos principais gêneros? Meios de cultura, ou seja, crescimento bacteriano, tá? É uma parte da aula que a gente vai dar maior ênfase porque é justamente a parte mais aplicada. É o que se dá com relação, que vai favorecer para diagnóstico e trazer informações para a gente facilitar diagnóstico, clínica também, inclusive até tratamento, uso de antibióticos ou não, tá certo? Então a gente vai falar bastante da questão da identificação, todo gênero bacteriano que a gente for falar, citar quais são as formas de crescimento, a morfologia da cultura, quais os principais meios de cultura utilizados, qual a temperatura ótima de crescimento, pH, tá? Qual a atmosfera gasosa, né? Seu ambiente aeróbico, anaeróbico, tá? O microaeróbico, a gente vai falar um pouquinho, tá certo? De acordo com quais seriam as condições ideais de crescimento bacteriano, tá bom? Então pestem um pouquinho mais de atenção nessa parte aqui, eu recomendo, tá bom? Bom, aqui estão as características ideais que seriam para crescimento, tá? Então a gente vai ver que os estafilococos, como também os estreptococos, eles possuem um intervalo de geração muito curto, tá? Lógico que não bate praticamente a esquerica e a coli, que a gente vai falar mais pra frente, bacilo granegativo, ela é campeã nisso, tá? Mas os estafilococos também se duplicam a uma velocidade, né? A um intervalo bastante curto, a uma velocidade muito alta. Então se você fizer, né, fizer a semeadura no meio de cultura e colocar no estufa em condições ótimas de crescimento, em 18 até 24 horas você já tem aparecimento de colônia no meio de cultura, tá? Então isso já evidencia uma rapidez muito grande da sua duplicação, tá? Também, pode ser, exigentes, né, nutricionalmente, sim, pode ser, tá? Mas o estafilococos você tem um crescimento praticamente mais simples, tá? Então você tem aí a temperatura de crescimento, olha a faixa de crescimento ótimo bacteriano, de 30 a 37 graus Celsius. Por que que você tem esse tipo de crescimento bacteriano? Nessa faixa de temperatura? Exatamente, tá gente? Isso é uma analogia bastante importante de ser feita, é que, laboratorialmente, in vitro, você tá simulando a condição em vivo. Então a temperatura tem que ser a mais próxima do local que essa bactéria tá presente no organismo do animal. Então se ela tá na mucosa, né, seja aí na mucosa genital, se ela tá presente na glândula mamária, mais próximo da temperatura corporal, essa bactéria vai crescer melhor, né? Ela vai ter uma temperatura mais ótima. Então o que a gente costuma falar, quando a gente fala de estafilococos, a maioria das bactérias, né, a maioria das espécies de estafilococos, ela cresce numa temperatura ótima, tá certo que tem uma ampla faixa de temperatura aqui, mas mais próxima de 37 graus Celsius, tá? Há alguns autores que citam de 37,5 graus Celsius, é a temperatura ideal de crescimento, tá? Em meios de cultura que tem um potencial, né, um potencial salino aí em torno de 10%, tá? De clorido de sódio, assim, tá? Nessa forma aí, mas também que isso a maioria dos meios de cultura também apresentam. Ou seja, um pH próximo aí também do neutro. Tá certo? A gente vai falar disso um pouquinho mais. Qual é o principal meio de cultura utilizado? Isso daqui é importante, tá? É o agar-sangue. Agar, todo mundo lembra o que é um agar? Lembra da microbiologia geral? Né? Um cauda aí extraído aí das algas marinhas que tem um potencial, né, um ponto de solidificação mais baixo, né, comparado a outros líquidos. Então isso favorece toda a manipulação com relação ao agar. E esse agar é altamente nutritivo também e serve como base para adicionar outros fatores de crescimento. Vocês viram lá na microbiologia geral, que são aminoácidos, né, determinados sais biliares, por exemplo, para algumas bactérias, né, mas principalmente relacionado aos aminoácidos, né, e macro, micronutrientes, todas aquelas que vocês já são doutores nisso. Tá bom? Então o agar-sangue é o tipo de meio de cultura mais utilizado para tanto o crescimento de estafilococcus como também estreptococcus. Por que, né, o agar-sangue é o mais utilizado? O que seria o sangue? Não seria o meio mais rico de nutrientes no organismo de um indivíduo, de hospedeiro? É ali que você tem tanto proteínas, aminoácidos, nutrientes, né, circulação, sejam nutrientes na sua forma mais simples ou mais complexa. É ali que está presente. E os estafilococcus, assim como o estreptococcus, a gente vai falar depois, eles são bactérias pouco exigentes nutricionalmente. Então são meios mais simples de crescimento. E quanto maior, mais o meio é simples, questão de nutrição, né, nutricionalmente falando, melhor, ou seja, mais baixo o custo também para manter isso numa rotina clínica, que é o nosso interesse aqui, tá? Então o agar-sangue, ele te traz informações bastante importantes para a gente poder identificar, para facilitar o diagnóstico também. O que a gente tem no sangue que é um componente essencial para esse tipo, para essa característica que está demonstrada aqui, nessa foto aqui? Que apresenta o que da coloração vermelha do sangue? O globina. O globina é presente nas hemácias. E a gente vai ver que alguns estafilococcus, pela formação de cultura, vai produzir substâncias que vão determinar a hemólise, ou seja, a quebra de hemoglobina. Frente a isso, olha o que vocês estão vendo aqui, a parte dessa foto aqui, nessa colônia aqui, nessa placa de agar-sangue. Vocês estão vendo onde estão as colônias aqui? Cada pontinho desse daqui, você tem uma colônia. E olha em volta dessa colônia. Você tem toda uma descoloração do meio de cultura, que é o agar-sangue, que ele tem que ser vermelho. Onde você tem a cultura ali, você tem o que? Um esbranquecimento, né? Ou uma clarificação do meio de cultura. Podendo ser muito alta ou ao ponto de ser mais branda, né? Esse branqueamento, entre aspas, que você está vendo aqui. Isso daqui é uma informação que, dependendo de algumas bactérias, pode apresentar ou não o que a gente chama de grau de hemólise. Isso dá uma informação muito importante com relação, tanto estafilo como estreptococcus também. Porque a gente vai ver que algumas bactérias, o estafilococcus, vai secretar algumas substâncias que podem determinar o grau também de hemólise. Se é um grau de hemólise alfa, se é beta, se é gama, por exemplo. A gente vai falar um pouquinho mais pra frente. Certo? Então, isso te traz informações. E qual é o objetivo, lembrando também aí um pouquinho lá da microgeral, de você isolar, de você querer determinar o crescimento de uma bactéria numa placa de meio de cultura, em laboratório? Qual que é a finalidade disso? Por exemplo, você tem uma, chega lá uma amostra de leite, de um animal que a suspeita clínica é mastite, do bovino. Bactéria não é eliminada pelo leite? É. Quais bactérias podem causar mastite em bovino? Eu já listei um monte, só de um gênero, só. Estafilococcus, enterobactérias, fungos, uma série de outros, agentes também, vírus, inclusive. Identificado. Justamente. É pra identificar. E o que que te traz de informação quando você pega uma placa apresentando as colônias? Que informação que você tem que extrair dessas placas de meio de cultura, essas placas de crescimento bacteriano? A morfologia de colônia. Primeiro, houve o crescimento quando a gente observa, logicamente, a formação de colônias. Então, vamos caracterizar essa placa, essas colônias aqui. O que que te traz de informação? Qual é a cor? Perolada. Brilhante. Você vê que tá brilhando essa colônia? Ou ela é opaca? Não. Brilhante. Uma característica mais brilhante. Tá vendo? Parecendo um reflexo aqui. Você tem a formação aqui de uma parte mais branca, né? Uma característica mais branca. São colônias grandes? Relativamente grandes? São. Né? Então, você pega lá 24 horas, você já vai ter colônias desse tamanho aqui, por exemplo. Tá? Torna aí de 1 a 3 milímetros, né? De diâmetro aí. Tá certo? Outra característica que te traz esse meio de cultura especificamente, que eu acabei de falar. Se houve ou não houve hemólise. Se houve hemólise, qual é o grau de hemólise? Tipo, alfa, beta ou gama, que a gente vai começar a falar. Tá? Então, isso te dá várias informações. Agora, os estafilococos, eles só crescem em agar-sangue? Não. Se vocês pegarem lá o caldo de carne, quinoa, dissolver numa água, lá no agar, colocar e fizer uma medicultura com caldo quinoa, lá, caldo de frango, caldo de galinho, o que for, vai crescer, estafilococos. Se vocês pegarem uma gelatina em casa, fizerem uma gelatina e esquecem aquela gelatina ali. Ou então, vai lá um espírito de porco lá, vai lá, pega lá e taca o dedo na gelatina e deixa, lá em temperatura ambiente. Ou coloca ainda numa estufa. Você vai ter crescimento de bactéria, você vai ter de tudo ali. Também, fica líquido com ela só isso. Mas ela também é feita de água. Ou seja, é uma bactéria pouco exigente nutricionalmente. Então, você tem ali uma diferença de variações de meios de cultura. O que é importante a gente saber? Essa característica de coloração e tamanho e a presença de hemólise, ela é vista em qualquer meio de cultura. Por exemplo, pegar um meio de cultura, uma base, agarbase, por exemplo. Hemólise você não vai ver, você não tem sangue. Mas, por exemplo, uma cor branca, pálida dessa, você vai observar também num outro meio de cultura? Não. Se você difere o meio de cultura, você está diferindo, mudando toda a nutrição. Se muda o nutriente ali que está disponível para a bactéria utilizar para o seu metabolismo, você não está mudando o metabolismo bacteriano também? Ela não pode secretar outro tipo de proteína, produzir outros metabólicos ali, ao ponto que alterar, inclusive, a cor do pH, por exemplo, a cor do meio de cultura? Pode. Então, o que eu estou listando agora aqui para vocês, por exemplo, as colônias, elas são brancas e pálidas em agar-sangue. Então, sempre que vocês forem descrever a morfologia de uma colônia, fruto do crescimento bacteriano no meio de cultura, qual é o meio de cultura? Então, por exemplo, a gente vai falar de entre o bactéria mais para frente, tem o meio lá, o maconque. Isso cresce, bactéria é gran negativa. Por exemplo, bactérias de salmonella, de E. coli, por exemplo, determinam a colônia rosada. Agora, você pode utilizar outros meios de cultura no agar-sangue, bactéria gran negativa, cresce. Só que elas vão ser colônia mais branca, não vai ter colônia rosada. Certo? Porque mudou no meio de cultura, mudou o nutriente disponível ali presente. Certo? Sempre lembrando disso. Então, sempre referenciar qual é o meio de cultura que você está utilizando. Tá bom? E aqui que eu falei para vocês que muda o grau de hemólise. Vocês estão vendo aqui agora, ficou um pouquinho mais fácil a questão de vocês verem que em volta das colônias você tem um espaço aí que foi esbranquiçado ou perda da hemoglobina e a quebra da hemoglobina também. Tá? A hemólise pode ser de três tipos. Hemólise total, parcial ou mesmo o ar que é não detectável. Que para fins diagnósticos não representa nada. Tá? Especialmente o que as principais é a hemólise total ou parcial. Tá certo? A hemólise total é responsável por uma proteína que essa bactéria produz, né? Chamada hemolisina alfa. Tá? Não está ali, mas pode colocar. Hemolisina. Qual o tipo de hemolisina? Alfa. Ela vai determinar o que a gente chama de hemólise total. A quebra de todo radical da hemáfia, né? Da hemoglobina, perdão. Então o que vai acontecer isso? Vai haver uma deposição de outros radicais no meio de cultura, tornando esse meio não descolorado, branco. Ficando até um pouquinho mais esverdeado. Decorrente da quebra total da molécula de hemoglobina. Tá? Então eu até coloquei aqui, ó. Vai ficar mais esverdeado. Tá certo? O meio de cultura. Em volta dessa hemólise. O que a gente tem nessa foto é um hemólise do tipo beta. Por quê? Porque houve uma quebra parcial da molécula de hemoglobina, tornando esse meio um pouco mais claro, mais para o amarelado, para o branco. Tá? Não há deposição de outros nutrientes metabólicos ali, decorrência da quebra total. Houve uma quebra parcial da hemoglobina. Tá certo? Então sempre também que a gente for escrever, ah, houve um grau de hemólise aqui nessa placa com estafilococos. Qual o grau de hemólise? Qual o grau de hemólise? Do tipo alfa, do tipo beta, se é total ou se é parcial. Tá? Entenderam, gente? A parte? Bom, então isso é importante. A gente vai ver que essas características aqui também diferem do gênero do streptococos que a gente vai ver em seguida. A seguir, tá? Na próxima aula. Bom, aqui eu estou mostrando para vocês essa característica da diferenciação. Então vamos lá, só para a gente simular uma rotina clínica, por exemplo. Digamos lá que você já analisou, você pegou aquela amostra de leite, semeou em meio de agar-sangue. Deixou lá 24 horas na estufa, 37 graus e meio Celsius ali. 24 horas, no dia seguinte você pegou essa colônia e você está vendo essa imagem aqui. Você já sabe o que é estafilococos? Sabe o que é streptococos? Não sei. Né? Sei lá, bacilos anthracis aqui, não sei. Não dá para saber. Depende da condição, até dá, tá? Mas, por exemplo, você sabe o que é estafilococos que cresceu aqui? Como que você vai chegar no gênero? Só para chegar no gênero, qual que é a metodologia que você utiliza para chegar, para poder identificar o gênero estafilococos? Só da colônia. Vamos lá. O que isso vai te trazer de informação? Por exemplo, agar-sangue, branca, pálida, com hemólise e alfa. E aí? Não, professor, você ainda não passou os outros gêneros bacterianos. Não tem informação suficiente para julgar se isso é suficiente ou não. Lógico que não, né? Ainda não. Mas isso não é suficiente. O que você tem que fazer para você identificar o estafilococos? O gênero, pelo menos. Como que você visualiza a bactéria? Isso. Você vai pegar uma colônia isolada, isso daqui. Todo mundo vira esse tipo de semeadura por esgotamento? Fez? Maravilha, né? Pega lá, semeia, pega, arrasta para cá, para cá, para cá, até você ter a colônia isolada. Porque imagina você classificar o tipo de colônia nessa bagunça aqui. Então você vai na parte mais isolada. Você vai retirar ali uma, duas, três colônias, conforme for ali. E vai colocar onde? Vai fazer o que com essas colônias? Gostar assim? Não? O que vai fazer? Na lâmina, água purificada e vai fazer o esfregaço. Não era isso? Depois do esfregaço, você vai lá e vai fazer que tipo de coloração? Coloração de grã. Todo mundo lembra a coloração de grã? Cristal violeta, lugol, depois deixa, dissolução descolorante, fucsina. E no final está lá. Se é púrpura, grã positivo. Se é rosa, arípro, vermelho, grã negativo. Todo mundo lembra disso? Tá? Lembrar, vamos dar uma revisada no material lá da micro geral. Tá certo? Feito isso, o que você vai observar na lâmina? Você vai lavar lá no microscópio, objetiva de dimensão, e aí? Para saber o que é estafilocópio, como que tem que estar apresentada aquelas bactérias ali na lâmina? Isso, em cocos. Grã o que tem que ser? Grã positivas e o arranjo? Em páreos. Em páreos pode ser, ou principalmente que é o nome estáfilo. O que é o quê? É o arranjo, em cachos, em grumos. Exatamente isso daqui, ó. Aparecendo um monte de sagu ali, junto, né? Mas você tem ali, juntando. Então você vai analisar ali. Só por esse arranjo e você vê que são cocos grã positivos. Você já chegou como estafilococos? O gênero? 99,9% de chance de ser estafilococos. Certo? Por quê? Qual que é o outro gênero que também é coco grã positivo? Estreptococos. Mas o arranjo é o mesmo? Não. Em cadeia, em estrépto. Isso já precisa diferenciar. O problema é que, muitas vezes, quando você vai fazer esfregaço também de uma colônia de estrépto, muitas vezes você pode errar. Tem o erro humano lá, satura aquela placa de uma quantidade muito grande de colônia. Você vai fazer esfregaço, aquelas que eram para estar em corrente, está tudo junto. Então, por erro ali, no caso do esfregaço e da colôniação, ficam tudo em grumo também. E aí? Qual que é a próxima etapa que você pode chegar para distinguir estafilococos? Provas bioquímicas. Provas bioquímicas, exatamente. Então, o que vocês têm de informação até aqui, tirando a prova bioquímica? Morfologia da colônia, coloração, se teve grau de hemólise ou não, tamanho da colônia. Está certo? Isso já está trazendo informação. Informação da bacterioscopia. Bacterioscopia. São cocos, grão positivos, com arranjo do tipo estáfilo. Ou seja, em grumos, em cachos. Praticamente, a bacterioscopia já te dá que é estafilococos. Mas qual é o outro teste para você tirar aquele 0,01% de dúvida? Exatamente. Você pega aquela lâmina, você vai pegar outra colônia, colocar na lâmina e vai fazer a prova da catalase. Todo mundo lembra? Vocês fizeram ou não? Isso, que é muito difícil de ser feito. Depende, entre aspas, estou brincando. Nada mais é de você colocar dentro uma água oxigenada. Você pega uma gotinha de água oxigenada, H2O2, joga ali. O que vai estabilizar a molécula de água com radical livre? Você vai ter a formação de íons superóxidos. Qual que é o resultado de uma reação positiva da catalase? Formação de bolhas de gás carbônico, certo? Tudo bem? Deu catalase positiva, tem chance de ser estreptococos? Não, você já chegou. Jurando de pé junto, 100% de chance, nem chance é, mas é de certeza que é estafilococos. Tudo bem? É suficiente para um diagnóstico? No quadro, por exemplo, nessa situação de um quadro de mastite, você precisa saber qual é a bactéria causadora. Você chegar para o produtor e falar, ah, estafilococos. Não é em nada isso. Ele sabe que é uma infecção bacteriana, mas e aí? Não existem, cada vez mais a gente escuta falar da questão de resistência bacteriana aos antibióticos? Estafilococos, questão da parede celular ser mais rígida, tem antibióticos que atuam ou não nessa parede de uma grã positiva, por exemplo? Não tem isso? A questão de resistência? Certo? Além disso, por que é tão importante a gente identificar a espécie? Por que era tão importante a gente identificar uma espécie de vírus que a gente estava falando, mudando um pouquinho de alho para bugalho? Era para descobrir a causa da doença? Identificando a gente causa da doença, a gente não vai ter ideia de como essa doença é transmitida, qual é a origem dessa bactéria. Não é isso que a gente permite? Porque vai permitir a gente implantar numa propriedade, ou ajuda aí dos nossos amigos zootecnistas, implantar medidas de prevenção, como alterar manejo, mudar a instalação, fazer higienização. Não é uma forma, inclusive, de a gente atestar o grau de qualidade da ordenha de uma determinada propriedade? E isso é feito o controle interno das principais propriedades leiteiras. Eles fazem o controle de mastite. Falaram, a lei está pecando, tem que fazer lá a higienização do uberi, com toalha de papel descartável, fazer o pré-dipping, com o pré-dipping e tudo mais. Isso tem uma série de problemas. E a gente identificando qual é a espécie de Staphylococcus, já é uma informação mais do que relevante, importantíssima, para a gente também poder aplicar outros métodos que visam a cura da doença também. Por exemplo, indicar qual é o antibiótico melhor para aquela infecção causada por aquela espécie X bacteriana. Certo? São chamados os antibiogramas, por exemplo. Mais rara a brincade, né? É, infelizmente é isso. Fala que a bactéria está a Staphylococcus, vou pegar o vizinho lá, está tacando esse antibiótico que lá entra a mamar, vou fazer isso e acabou. Ou seja, o uso indiscriminado. Esse é um grande problema na bovinocultura. Não só na bovinocultura, né? Leiteira, como qualquer produção e até em saúde pública. Sempre lembrando isso. Bom, então é importantíssimo a gente diferenciar qual é a espécie. Então, quando vocês chegam lá, o gênero bacteriano, pronto, metade do caminho andado. Isso já te traz informação relevante, importante para você ter, como até ainda não ter conhecimento da espécie bacteriana, já tem como você supor, inclusive, já informar o produtor ou a pessoa interessada dessa bactéria que vai aplicar as medidas já cabíveis. Isso, tá? Só isso. Por exemplo, a machismo, tem vários tipos de gênero, já existe, né? Isso. Os antibióticos que existem hoje no mercado, não já tem todos que podem distribuir o gênero? Tem, tem, tem. Então, se você não pode rejear, você precisa nem fazer outro, né? Pode. Qual que é o problema disso? Especialmente Staphylococcus coagulase positiva. Existe um grupo de Staphylococcus, são chamados Staphylococcus coagulase positiva resistentes à metiocinina. Metiocina, perdão. Metiocina é um composto, né? É um fármaco utilizado em maior parte dos antibióticos que está determinando a manutenção de bactérias altamente resistentes a esse tipo de fármaco, tá? Esse componente. Fruto do que que é isso? Isso é comprovado. É justamente o uso indiscriminado de antibiótico, que acaba selecionando, né? A população mais resistente. Tudo que, provavelmente, vocês já ouviram falar disso. Então, os Staphylococcus, por mais simples que eles sejam, por estarem presentes na pele, que muitas vezes isso acaba até sendo um pouco negligenciado por parte do produtor, que está presente em Staphylococcus, o que você tem é controlar. Você nunca vai acabar com a gente infecciosa porque está presente no animal, está presente na mão do ordenhador, produtor e por aí em diante. Então, o que que visa o controle? Muitas vezes, se você faz um teste, um antibiótico para identificar, não é qual é o antibiótico mais indicado, o qual a bactéria é mais sensível. O antibiótico, muitas vezes, ele é utilizado para você ter certeza de qual não utilizar. Para você saber qual a bactéria é resistente. A função principal do antibiótico é essa. Então, ela é importante, por exemplo, em casos onde você tem o descontrole da mastite no rebanho. Já utilizei vários antibióticos e nenhum conseguiu inibir, diminuir a prevalência da doença, da infecção. Então, muitas vezes eu pego e isolo o agente infeccioso ali que está causando e faz o antibiótico para você ter certeza. Vamos ver se esses antibióticos que foram utilizados foram todos resistentes. vão aplicar os outros com o que são mais indicados. Então, por quê? Porque ali você está simulando o ambiente do animal, no antibiograma. Então, se ele já deu resistência no animal que tem todo o metabolismo, a questão imunológica, a adaptação da bactéria, a diferentes adversidades no animal, em vivo a bactéria não está sofrendo nenhuma situação inóspita. Ela está ali só, acessa e acabou. Então, é só o fármaco agindo nela. Então, se é resistente no animal, certeza que, se a resistência perdão em vitro, certeza que essa bactéria é resistente também àquele antibiótico em vivo. A questão é a sensibilidade do antibiótico em vitro não vai ser a mesma em vivo. Por justamente essas questões. Muitas vezes o fármaco, ele passa por um processo de, mesmo de mamário, ele perde sua capacidade, ele pode sofrer diluição no ambiente, por exemplo, do leite, na cisterna do teto e por aí em diante. Se é administrado, ele pode sofrer metabolização em fígado, mudar seu componente, não ser tão eficaz no organismo do animal. Então, tem uma série de fatores disso aí que contribuem. Então, o antibiograma hoje é muito mais utilizado para, em caso de recidiva, você ter um descontrole. Igual, por exemplo, a causa de mastite, sempre foi controlado, mas agora começou. Incoticamente nunca fiz tratamento por muito tempo. Então, aí você tem menos chance de ser uma bactéria altamente resistente. Que você pode, logicamente, por exemplo, hoje, de acesso, a gente tem no laboratório aqui, pode ser feito antibiograma e também isolamento e antibiograma. Ah, vamos ver um tempo aí que dura cinco dias. Mas você tem os animais lá, tem a mastite, você não vai deixar de fazer nada também. Né? Lógico, você vai evitar colocar em última fila lá na ordenha, fazer todo o manejo sanitário adequado para impedir a propagação. E aí, quando sai o resultado do antibiograma, você já tem uma informação mais precisa, né? Do que é isso também. Tá? Com relação a isso. Tá certo? Tudo bem? Então, você fez lá, tem os testes bioquímicos que vão favorecer com relação à presença, né? Identificação ou não da espécie. Qual que são os principais testes aí utilizados que dá para a gente saber se é uma espécie ou outra? Se a gente for pegar, especificamente, um leite de origem bovina que está sofrendo no caso de mastite, quais são as espécies que acometem, que eu falei para vocês, que acometem bovinos? Staphylococcus aureus, intermédios, né? Epidermides, icos também podem acontecer de forma mais rara. Ou seja, pega esses quatro, né? Que por coincidência, está aqui no quadro, tá? Por coincidência. Então, você tem aqui as quatro principais espécies causadoras de mastite em bovino. A gente pega por ali. A icos, subespécie icos, que pode ser a catalase e a coagulase. Todas são catalase positiva. Daí você vai pegando todas as informações que você já tem. Bacterioscopia, elas vão aparecer do mesmo jeito. É coco, grã positivo, tipo, arranjo tipo estáfilo. Isso não muda entre elas, certo? Agora, característica de colônia não pode ser um fator importante ali? Morfologia, pigmentação de colônia. Por exemplo, Staphylococcus epidermides, intermédios e icos, é aquela forma, aquela colônia clara que eu mostrei para vocês na foto. Staphylococcus aureus, você já vai ter a pigmentação mais amarelada daquele meio. Que isso você pode favorecer, por exemplo, utilizar outro ágara, inclusive, específico do Staphylococcus aureus, para limitar o acesso de qualquer outra espécie de Staphylococcus, por exemplo. Você pode ter outros meios seletivos. Mas a rotina clínica, para um laboratório de microbiologia veterinária, que presta assistência, por exemplo, ao hospital, que é o que a gente tem aqui na universidade, praticamente não precisa. Se tiver pigmentação ali, você já sabe praticamente 99% que é Staphylococcus aureus. Está certo? Tá? Além disso, o Staphylococcus, ele é coagulase positiva ou coagulase negativa? Coagulase positiva. Então você pode pegar lá uma solução salina pH neutro, jogar a colônia do Staphylococcus, e você vai notar o quê? Depois da formação. A formação de um coágulo 24 horas depois. Então tem a formação do coágulo no tubo de ensaio lá em meio líquido. Se fosse um ICUS, por exemplo, intermédios, por exemplo, você já teria o quê? Intermédios não, epidemides, né? Que é Staphylococcus e coagulase negativa. Então teria essa presença. Ah, professor, e se for um intermédios e epidemides? Intermédios não é coagulase positiva, o outro é negativa. Então pela prova da coagulase você consegue já diferenciar. Certo? Então os Staphylococcus, comparado, a gente vai falar dos Streptococcus, o Streptococcus é um pouquinho mais complexo a questão do diagnóstico, mas o Staphylococcus tem uma metodologia simples, um protocolo mais simples de estabelecer qual é a espécie ali relacionada. Porque o que isso traz de informação? Primeiro, quando a amostra chega no laboratório, nesse cenário que eu mostrei para vocês, qual é o papel do laboratório de microbiologia aqui na universidade, um dos papéis é o quê? É favorecer, é assistir a rotina no hospital veterinário. Certo? Então o que vem junto com a amostra ali acompanhado? Que dado que vem com a amostra? Que é lógico, o microbiologista, o laboratorista tem obrigação de receber junto. Quem que trouxe aquele exame ali, aquela matéria, aquele material biológico ali, aquela amostra clínica? Caiu do céu, vê o Espírito Santo, o leite é nada, e está ali na porta do laboratório? Não. Qual é a espécie animal que foi coletada aquele material? É bovino. Isso já não te direciona um diagnóstico? Você vai atrás, por exemplo, de Staphylococcus ecorum, galinário, primeiro não tem nem relação com leite, né? Não vai, tá certo? Mas, por exemplo, chega ali para vocês, tira leite da jogada. Um esfregaço, né? Um suabe ali de um motite, por exemplo, de um cão. Você não vai para os outros? Falei para vocês ali, para outras espécies? Esquece Staphylococcus epidermides, záureus, intermédios. Tem muito pouca relação, você vai para o Shkelferi. Tá? Você vai para outras espécies. Se é um gato, então você vai direto para o Félix. Estão entendendo, então, o grau de... A diferença de análise que você tem? Por exemplo, vocês conhecem o laboratório de produto de origem animal? O teste lá, o LAPOA, lá embaixo, que é para dar azotequimia para o professor Celso. Né? Lá você tem uma outra rotina laboratorial. Por quê? Lá eles visam identificar o agente X, que pode ou não estar naquele leite, por exemplo. Que eles tratam lá a qualidade de leite mastite, de qualidade de leite caprino, por exemplo. Lá, por exemplo, eles vão muito atrás justamente disso. Staphylococcus aureus, que é um dos principais fatores. Então, o que eles vão ver naquele leite? Eles têm toda uma metodologia para identificar Staphylococcus aureus. Porque eles estão indo... O objetivo é ir atrás daquela espécie X de bactéria. Então, não chega para ele uma amostra clínica, cuja importância, o objetivo daquela amostra é identificar o agente causador daquela patologia que o animal está. E sim identificar se tem ou não tem a bactéria presente ali. Como também chega lá para eles identificar quais são as bactérias presentes naquele leite de um animal mastítico. Que pode ser Staphylococcus aureus, Staphylococcus epidemidae, Streptococcus, Galacti, Desgalacti, pode ser Escherichia coli. Então, o foco é diferenciado. Então, a metodologia não precisa ser a mesma de um laboratório clínico, por exemplo. Tá certo? Então, aqui a gente trabalha com isso com a amostra clínica. E que a maioria dos laboratórios microbiologistas, a maioria dos veterinários que podem estar atuando aí, tanto para pequenos ou grandes animais, vai estar atuando na parte de microbiologia clínica. Quem for louco o suficiente quiser, né? Também trabalhar com isso. Professor, tem que ter cuidado no mesmo tempo para esses dois? Pode, pode, pode também. Pode ter. Só que daí, o que vai te dar de formação também na colônia? Na cultura? Colônias diferentes. Por exemplo, você pode ter envolvimento de Staphylococcus aureus com Staphylococcus epidemides. O que a gente sabe se a amostra não foi contaminada? Isso, tem que ter essa preocupação também. Você não foi a amostra contaminada com a célula? Não sabe. Não sabe. Se foi um veterinário do hospital que isso dá liberdade para a gente, fala, ó, aqui foi encontrado essas amostras, essas bactérias, Staphylococcus epidemides, aureus, por exemplo. Cabe a interpretação da questão da clínica, do resultado laboratorial para tentar a identificação, isso para o clínico. Então, se foi ele que colheu, lógico que pode ter havido contaminação de amostra, por exemplo. Por exemplo, dá uma inteira bactéria no meio aqui, contaminação por fezes, né? Ou mesmo pode ter agente casador. Desculpa, fala. Se ela não tiver combust cultura, a obrigação é fazer a cultura, né? Aí vai ver que está de novo combust cultura. Isso. É, mas você pode ter envolvimento com o comitante de duas espécies também. Você pode causar isso. Intermédio juntamente com aureus. Você pode ter. Não, eu estou dizendo, isso aqui para não, tipo assim, para tirar a dúvida, se não está A lâmina, digo assim, ao fazer o diagnóstico, você contamina a amostra, uma manipulação, é isso? Dificilmente acontece. Não, eu estou dizendo, isso aqui para já acontecer. Não, acontece se fizer um esfregaço, uma análise já direta. Mas, por exemplo, se você pegar a quantidade de bactéria que tem numa colônia, é a quantidade mais purificada. Você só tem aquela bactéria X ali, presente naquela colônia. Se você pegou um único tipo de colônia. Então, até isso que você tem ali clones da mesma bactéria. Se, por exemplo, te dar uma reação alérgica na hora que você dá um espirro em cima da lâmina, você vai ter bactéria, você vai ter esse streptococcus ali, mas um grau bem menor comparado a quanto aquela lâmina vai estar saturada de Staphylococcus aureus. Então, você tem toda... Aí seria uma maneira mais quantitativa que interfere, obviamente, na qualidade. O ideal é não ter. Mas, assim, o que você refere na interpretação da outra? Por exemplo, uma tem uma embolose mais situada, a outra tem menos. Você fica olhando na lâmina... Tem, tem. Mas aí, o que você vai... Você não vai, por exemplo, censurar a informação ali na lâmina. Não vai censurar a informação na colônia, por exemplo. Informação que vai te trazer... A colônia, ela teve dois tipos de... A cultura teve dois tipos de colônia predominante. Porque, óbvio, vamos voltar aqui. Essa colônia que foi isolada aqui é a mais predominante na amostra. Vocês colocam? Concordam? Porque se por esgotamento você teve o mesmo tipo de colônia, chegou a esse ponto no final da semeadura, é que ali você tem uma quantidade desse tipo de bactéria, dessa morfologia de colônia aqui, muito mais prevalente do que uma outra ali que tem menor número. Tá certo? Então, há uma possibilidade muito grande de você ter o quê? Essa colônia, essa bactéria responsável pelo crescimento, formação dessa colônia, que é responsável por aquele problema clínico. Então, quando a gente vê, por exemplo, você tem bactérias, alguns pontos aqui mais amarelados, aqui no meio. Só que aqui o isolamento só teve um padrão só de colônia. Você pode ter o movimento de outro agente. Muitas vezes pode ter sido uma contaminação na coleta da amostra. Mas isso tem uma chance muito mínima daqueles pontos, diferentes bactérias, só que que menor número na placa, terem envolvidos no processo doença daquele animal. Então, assim, mesmo que tenha dois, sempre vai uma, duas vezes, o estafilococos vai ser mais predominante em relação ao outro. Isso, exatamente. Comparado com o que vem de histórico aí, a questão da patogenicidade mesmo do estafilococosauros, ela é muito maior. Né, Tudim? Só ligar aqui, senão vai acabar. Tá. Tudo bem? Alguém tem alguma dúvida com relação a isso? Para o diagnóstico? Não? Para terminar. Vamos lá. Outro ponto importante que eu sempre vou enfatizar nas aulas, tá? É o chamado fatores de virulência. Todo mundo já ouviu falar disso? Já lembra? Amigo geral. O que é um fator de virulência? Ô, professor, virulência? Tá falando de vírus de novo? Não. Né? Virulência se deve à questão da severidade, algo danoso que aquele micro-organismo pode determinar. Tá? Então, o que seriam fatores de virulência? São todos os fatores, seja eles morfológicos, metabólicos, funcionais da bactéria mesmo, que podem desenvolver aspectos patogênicos ou que favorecem aquele micro-organismo causar infecção. E também, um grau mais severo ou menos severo. Por exemplo, estafilococosauros vão apresentar uma cápsula. Tá? A presença de secreção de substâncias em volta da parede celular que vai formar como se fosse uma cápsula. Que tem função antifagocitária. Então, elas dificultam o processo de fagocitose. Isso não é um fator de virulência que a bactéria está usando para se manter mais viável, sobreviver no organismo animal, frente a essa potencial fagocítico aí de células que estão em presente, tudo que é parte do organismo. Então, isso é um fator de virulência. Tá? Outro fator de virulência importante é a chamada proteína A. É justamente a proteína A que é uma das toxinas liberadas, causadoras aí do processo inflamatório, que atrai bastante células leucocitárias, a chamada toxina A ou proteína A. Ela tem um fator imunogênico também, por outro lado. Ela estimula bastante a formação também de anticorpos. Tudo bem? E outro ponto importante é que essa proteína A também tem afinidade, olha isso daqui, se vocês lembrarem lá da imunologia, pela região constante do anticorpo. Lembram disso? Geralmente o antígeno ligava na porção variável FAB lá do anticorpo, não era? Que determinava depois, pela pós-informava lá depois a fagocitose. A proteína A, ela tem também valência de ligação com a região FC, ou seja, ele não utiliza o anticorpo. Ela se liga ao contrário, então não se liga o antígeno. Quando vai a uma célula fagocitária, pegar aquela célula que você tem ali, essa bactéria que tem a proteína A ligada, essa região FC aí do anticorpo, você não tem aderência da bactéria do anticorpo junto ali na parede da célula fagocítica. Então você tem praticamente, ele vai, ele podia aquele processo ali e não tem a fagocitose também. Porção FC do anticorpo? Região constante, a porção FC do anticorpo. Lembra que seria aquela ponta do Y? Você que vê a imunologia? Tá? A gente vê, com isso dúvida depois a gente fala, tá? Outro papel, outro fator de virulência importante é a secreção dessa proteína, da coagulase. Então isso aumenta a deposição de fibrinogênio, que aumenta a ação do fibrinogênio, transformando em fibrina e você tem um processo de coagulação ali também em volta dessa bactéria, o que vai limitar o estímulo à resposta imune também. Então sobrevive por mais tempo. Ele aumenta a conversão de fibrinogênio. Isso, tá? Não é que ele aumenta a deposição, né? Conversão de fibrinogênio e fibrina. Tá? Que vai ser depositada aí ao redor, essa bactéria, consequentemente forma um coágulo que impede a detecção, né? O afagocitose mesmo assim, tá? E aqui vem o que a gente chama das hemolisinas, né? Que a gente já falou aqui, tá? Então a hemolisina do tipo alfa, do tipo beta, são as mais importantes. Lembra que são essas hemolisinas aqui que determinam o fator de hemólise no águas sangue, né? Então a hemólise total é causada aí pela hemolisina alfa. Então aí tem propriedade inclusive de degradar, tá? De destruir plaquetas. Olha essa célula aqui, ó. Mastócito, principal mediador inflamatório, principal célula inflamatória, né? Principal é que dá início ao processo inflamatório. Então muitas vezes você pode ter inibição do processo inflamatório que acaba sendo estimulado pela hemolisina alfa, tá? Então você tem diminuição do processo inflamatório. Hemácias, né? Obviamente aí pelo processo total, tá bem? Outra hemolisina também aberta, ela tem capacidade também só que de uma hemólise parcial, de hemoglobina lá, então ela pode ter uma destruição de hemácias. E também, olha o que pode acontecer aqui, ó. Uma esfingomielina de membrana. O que que é isso? Deposição de componentes, no caso os ácidos aí, nas membranas de células, propiciando o quê? A lise de membrana, a lise celular, tá? Acabam depositando também nesse momento. E a beta acaba também determinando lise independente da célula, em qualquer membrana plasmática celular. Ela vai liberar... Ela vai liberar fatores estimulantes ao ponto que a esfingomielina é uma variação de vários radicais. Tem alcoóis e junto com um determinado tipo de proteína cérica, que se é depositado na membrana plasmática, acaba determinando a lise dessa membrana plasmática. Essa toxina, a hemolisina beta, que causa hemólise beta, ela estimula a deposição disso que está na corrente sanguínea normal. Alguns radicais que vão se juntar com umas proteínas séricas e são depositados na membrana plasmática. De qualquer célula. De qualquer célula. Tá? Tem outras aí, hemolisina, gama e delta, mas não tem tanta importância patogênica. Tá? As principais são proteína A, coagulase e hemolisina. Essas três aqui são os principais fatores de virulência dos estafilococos. Tá? Eu dei um exemplo aqui, principalmente os estafilococos áureos. Tá bom? Além disso, você tem protease e lipase, que faz parte da maior parte das bactérias patogênicas ou de importância veterinária aí. Cuja função, o próprio nome já fala, né? Degradação de proteínas e lipídios aí. Justamente os principais componentes de membranas plasmáticas. Tá? Podem estar sendo liberados, mas logicamente as proteases e lipase é fruto do metabolismo de estafilococos. Então, secreta como fosse o resto de metabolismo metabólico aí que cai na circulação e acaba degradando essas proteínas e lipídios aí do hospedeiro. Tá? Mas, principalmente as membranas das células aí também. O professor, o que é exotoxina? Não, é outro nome dado. Tá? Hemolisina seria o quê? Por que é exotoxina? Porque ela é liberada, está presente na parede celular bacteriana e tem função externa, de associação externa, de exo. Tá? Ela não é produzida, não está presente dentro da bactéria. Tudo bem? Dúvidas com relação aos fatores de virulência? Não? Bom, aqui a gente já falou da questão do diagnóstico, mas só, né, eu vou instar aqui pra vocês alguns pontos importantes. A gente já citou, perdão, né, que grande parte do diagnóstico, né, os estafilococos, eles entram como suspeita clínica, tá? Em análises de amostra de leite, né, esfregaços de pele e pelo, dependendo aí de uma suspeita de ser uma dermatite, né, dependente bacteriana, o fúgio não sabe. Algumas lesões purulentas, né, por meio aí também da presença de exudato. Então, o exudato, a liberação daquele líquido do cavitário, né, que acaba postulando, né, sendo liberado ali, você tem ali uma grande quantidade bacteriana. Então, é um material bastante rico, tá, pra análise dessa espécie bacteriana, tá? A cultura de estáfilo, geralmente, ela obedece uma temperatura de 37 graus Celsius e de 18 a 24 horas. Geralmente, que ele condena é 24 horas, tá, de cultura aí pra você ter, pelo menos, um crescimento negativo. Então, se não tiver estáfilo, né, até 24 horas não crescer o estafilococos, obviamente, você tem ausência dessa bactéria, tá? E o agra-sangue, ela é a mais utilizada. E aqui, resumindo, né, do termo de estafilococos, a identificação, ela se, né, se baseia nesses três aspectos. Então, gente, vai ser praticamente uma constante nas aulas de bacteriologia. A gente, se fosse debater justamente isso, o que que fez, né, qual que é o próximo passo, qual que é a próxima metodologia que você pode estar utilizando, e o que que isso te traz de informação pra chegar até a espécie de bacteriana envolvida, né, que tá presente naquela amostra. Tá, então a gente vai ver questões, desde a amostra bruta semear, qual é o meio de cultura adequado, né, o que cresceu ali, qual é a forma de interpretar aquele crescimento do bacteriano, ou seja, os aspectos coloniais, né, dependendo da situação, se for uma amostra rica, por exemplo, de um exudato, você pode, inclusive, já fazer análise direta, por, né, coloração ali, por esfregaço ali, faz coloração de grã e faz bacteroscopia, tá, mas, maior das vezes, você utiliza isso pra ter maior segurança, visindo de uma colônia, de um processo de isolamento bacteriano, né, qual você isola aquela colônia e ali você analisa, tá. E frente a isso, dependendo desses aspectos, esse aspecto seria macroscópico, né, vai te dar uma informação, muitas vezes até 99% você chega no gênero, mas a bacteroscopia associada ao perfil bioquímico, é isso que vai te trazer, você identificar a espécie de Staphylococcus envolvida, tá. Então, semana que vem a gente vai falar de Streptococcus também, a gente vai ver quais são os principais meios de cultura, quais são as características de colônia dessa bactéria, esse grupo de bactéria, e como a gente consegue distinguir, que é, por exemplo, o Staphylococcus agalacti para um desgalacti, por exemplo, tá. Estreptococcus são as duas principais espécies de Streptococcus. Streptococcus equi, a gente vai falar, Streptococcus oepidêmicos, tem uma série aí importantes também. Tudo bem, gente? Tá. Então, eu recomendo que vocês deem uma revisada, tudo bem que vai fazer mais tempo ainda, né, a parte da micro geral, na parte da bacteriologia, deem uma olhada na questão de fatores de crescimento, de crescimento bacteriano mesmo, quais são os principais meios de cultura, as diferentes atmosferas gasosas que podem crescer, porque a gente vai citar aqui a forma aplicada, ou seja, vocês já têm que vir com esse conhecimento básico, para justamente a gente listar aqui e aplicar, né, e enfatizar mais a aula nessa parte mais aplicada da técnica. Quais são os métodos de diagnóstico, saber o que é uma bactéria anaeróbica facultativa, aeróbica obrigatória, o que é uma bactéria formadora de spós, porulação, todo aquele processo. Tá bom? Tudo bem, gente?